Alô, nenê, alô, sonoreste, sem medo de ser feliz, pra cima deles. Lá vem minha fila, trazendo a magia, vou saber, se ler é sonhar, aprender a viajar, nessa viagem eu sou mais ternê. Lá vem minha fila, trazendo a magia, vou saber, se ler é sonhar, aprender a viajar, nessa viagem eu sou mais ternê. Amor, amor, hoje é dia de festa, faz um convite colorido, vem brincar. Nossa senhora. No desenho a leitura, universo de ternura, a superman e o maluquinho e o ostracinho. Vem de lá, vem de lá, de caratiga pro cenário mundial, virado multimídia. Tá sangra na avenida, nesse carnaval, sua voz não se calou, esse aí não é pra mim. Olha o bebê, chê. A lua hoje tem cor, que brilha nessa noite desligou. De novo, de novo, de novo. Sua voz não se calou, esse aí não é pra mim. Olha o bebê, chê. A lua hoje tem cor, que brilha nessa noite desligou. O mundo colorido de um maluco genial. Que amor se deu, participou, pintou, voltou, cresceu, voou. O seu paz que vive até hoje é imortal. Onde aplaudir? Onde aplaudir? Essa namorada, a aprender viajar, Nessa viagem eu só mais mergê. Lá vem minha fila, Trazendo a má Getting. Tu sabe, se vê a sonhar, Aprender viajar. Nessa viagem eu só mais mergê. Amor! Amor hoje é dia de festa, Mas tu Rock persona ilura e vim. Do desenho, aventura, universo de ternura A superman, o maluco e o salsinho Vem de lá, de garatinga pro cenário mundial Sinal do multimídia, da samba, da menina Feche de carnaval, sua voz não se calou Esse aí não é pra mim, Jeremias me ligou A turma do Pererê, a lua hoje tem cor Que briga nessa noite, descanou Sua voz não se calou Esse aí não é pra mim, Jeremias me ligou A turma do Pererê, a lua hoje tem cor Que briga nessa noite, descanou O mundo colorido, de um maluco genial Que amor se deu, participou O que é que ele fez? Pintou, bordou, cresceu, voou O seu faz que vive até hoje é imortal Aplauso é gol, é show de bola, é nacional Lá vem minha fila, trazendo a magia Tu sabe, se merece sonhar, aprender viajar Nessa viagem eu sou mais velha Lá vem minha fila, trazendo a magia Tu sabe, se merece sonhar, aprender viajar Nessa viagem eu sou mais velha Obrigado, meu presidente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau